Pego minha viola Ao pé desse portão No meu pé se esmola Pro meu coração No seu pé se esmola Pro seu coração Chora minha viola Aos pés do teu portão Mas se eu vou-me embora Sem sua atenção Pego minha viola E o vento a sumidão Canção que consola A viola é o que me toca Canção que consola A viola é o que me toca 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 Canção que consola A viola é o que me toca A viola é o que me toca Venha já pra fora Venha abrir a porta A viola é o que me toca A viola é o que me toca A viola é o que me toca A viola é o que me toca